O Tomar Metropolitano está de regresso. Esta é uma iniciativa da Associação dos Antigos Alunos do Liceu, Escola Santa Maria do Olival de Tomar, sendo que está em causa uma exposição patente por diversos locais da cidade, num total de 12 estações, que servem de palco à criatividade dos artistas convidados, desde pintura, fotografia, cerâmica, entre outras atrações. O Tomar Metropolitano segue assim para a 3ª edição, até 26 de outubro, numa viagem que começou precisamente na Esmo, onde a ERTE se marcou presença e falou com Suzana Pereira, Presidente da Associação dos Antigos Alunos, e ainda com Rita Trindade, a veterana desta edição. A viagem dos Antigos Alunos iniciou-se aqui no Liceu e a Associação dos Antigos Alunos teve início a 2009, quando resolvemos associar-nos e levar a cabo algumas atividades. Inicialmente pensámos sempre em fins solidários, em fins de acolher outras pessoas. E houve uns anos que fizemos aqui uns eventos, etc. E que realmente teve esse fim. Ultimamente temos pensado, e o nosso objetivo é trazer à cidade, os artistas, neste momento estamos nas artes, mas amanhã podem ser cientistas, e outros cidadãos que foram antigos alunos do Liceu e que têm muito para nos mostrar, têm exemplos de trabalho para nos mostrar. Esta viagem está materializada na cidade, temos um percurso expositivo que está em vários locais da cidade, materializada em espaços comerciais e com a parceria de antigos alunos. Em cada um destes locais podemos apreciar a obra de cada um dos artistas que têm vindo a expor connosco. Este ano fizeram este desafio de reunir um conjunto de artistas que tenham esta relação com Tomar. Este ano não só que tenham estudado no Liceu, mas também artistas que tenham Tomar como um ponto de encontro. E aí também se inicia um bocadinho o nosso conceito de viagem, Tomar como um ponto de encontro, como uma experiência, um local de viagem. Como é que foi reunir estes artistas? No fundo acaba por ser muito intuitivo. Nós conhecemos artistas que foram para fora, outros regressaram, andam pelo mundo, outros continuam aqui. E, portanto, falando com amigos de amigos artistas, conhecem outros artistas, chegámos a um grupo muito diverso, de áreas muito diferentes dentro das artes, e na qual as pessoas vão descobrir algo sobre o artista, mas também algo sobre, em muitas estações, sobre a cidade de Tomar, sobre a história da cidade de Tomar. Há aqui um casamento também entre os artistas e as estações, na qual ambos se organizam e se constroem em algo que muitas vezes está relacionado também com a cidade de Tomar. A CIDADE NO BRASIL